Olá, muito bom dia você internauta, Produtor Rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas, dando início a nossa programação de boletins. Agora a gente fala sobre o mercado do petróleo, esse mercado que impacta aí as diversas outras commodities, inclusive as agrícolas, e hoje a gente tem esse mercado aí, no último dado que eu levantei, tendo leves altas, com expectativa em relação à divulgação de hoje da OPEP. Para a gente saber melhor sobre tudo isso, porque também ainda tem muita atenção em relação à demanda, a gente fala agora ao vivo, direto de Portugal, com Flávio Gualter Inácio Inocencio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado você, Flávio. Bom, comecei falando aqui que hoje é dia de divulgação importante, pessoal lá da OPEP já está reunidos, os principais produtores de petróleo do mundo, e queria saber de você as expectativas para a divulgação, se a gente deve ter aí algum anúncio de algum aumento na produção, como é que está a expectativa para a divulgação que deve acontecer ainda hoje? É uma reunião muito importante, porque estamos num período muito complicado, e esse período está relacionado com a necessidade do mundo ocidental ter acesso a mais crudo, crudo que não rosso, e espera-se desta reunião uma decisão para o aumento da produção. Essencialmente para o aumento das cotas, para a possibilidade de aumento da produção. A questão é que a OPEP não tem muito mais capacidade para aumentar a produção. O jargão aí na indústria é o que chamamos o over of compliance, o que significa que os países estão a produzir muito abaixo das suas cotas, cotas definidas pela OPEP. A Arábia Saudita, depois da visita do Joe Biden, que nós falámos aqui a última vez, essencialmente ele foi pedir aos sauditas, que funcionam como os swing producers, isso é dos produtores flutuantes, uma espécie de banco central do mercado da Porto Livro, mas a Arábia Saudita pode produzir no máximo até 12, 13 milhões de barris por dia, e durante algum tempo, e depois eles vão ter que voltar para 11 milhões, e aquilo que o príncipe saudita disse ao presidente Biden foi que a Arábia Saudita só conseguiria aumentar de forma muito significativa a partir de 2026, e isso é verdade. Relativamente aos outros membros da OPEP, há a possibilidade de aumento da produção de alguns membros, como a Líbia, como é o caso também do Iraque, embora o Iraque esteja já quase no limite da sua produção, e o Irão. Mas o que é que se passou desde há cerca de quatro meses atrás? Eu pensei que fosse haver um acordo com o Irão, para que o Irão integrasse os mercados petrolíferos, livre de sanções, infelizmente as negociações foram por água abaixo, então, sem esta equação iraniana, eu não vejo como é que há OPEP mais, que inclui a Rússia, que está sob sanções, embora continue a vender parte do seu petróleo, como é que pode haver mais aumento da produção? Acho que vai ser muito difícil, mas todos os analistas esperam que essa seja do sentido da União. Essencialmente, a Arábia Saudita vai tentar aumentar a sua produção, vai tentar com que haja uma resolução para que aumente as cotas. O grande problema é que fisicamente é muito difícil fazer isso, mesmo que os sauditas estão já no limite da sua produção. podem aumentar um bocadinho mais, mas todos os analistas sabem que isto é temporário. Os sauditas não conseguem manter 13 milhões de barris por dia durante mais de um ano. Isto é impossível. É preciso haver novos investimentos em novos poços, e isso pode destruir os poços. Porque, em termos de gestão dos poços apetolíferos, os países têm que produzir de acordo com as características geológicas e técnicas desse poço. Um aumento muito grande da produção pode levar a danos dentro da estrutura do reservatório. Isso é um aspecto técnico, mas é muito importante. Agora, não significa que, a médio prazo, não haja essa capacidade. Porque, do lado da demanda, qual é o risco? Dentro de dois meses, nós vamos ter, basicamente, do outono a entrar, e temos um aumento da procura por petróleo, que vai ser arrastado pelo gás natural. É por isso que os preços do gás natural estão a preços altíssimos. Então, essa relação pode colocar mais poções já no crudo. Então, o problema do petróleo agora é que não há muita oferta. Mesmo a produção americana não tem capacidade de expandir. Perfeito. Flávio, esse posicionamento da OPEP+, que você pontuou, há expectativa, então, de possibilidade de um leve aumento na produção? A Arábia Saudita se mostra irreticente e não tem muita capacidade para aumentar a sua produção. Essa informação é que, de fato, tem dado alta sustentação para o mercado. Estava olhando agora, o mercado está subindo cerca de 1%. Se a gente olhasse, o OPEP pode elevar a produção. Esse seria um fator baixista. Mas essa relutância e essa, de alguma forma, impossibilidade da Arábia Saudita elevar a sua produção por um longo período é que, de fato, tem dado sustentação ao mercado nesse momento? Sim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, essa é uma das razões. A outra é que as pessoas esquecem-se de algo muito importante. O mercado petulífero não é como o mercado da indústria. O mercado petulífero está muito relacionado com decisões de investimento. O que nós, na indústria, chamamos a Final Investment Decision, que são feitas anos antes. E essas decisões têm em conta o preço do petróleo. E, nos últimos anos, houve um desinvestimento enorme em atividades de exploração e atividades de desenvolvimento de novos poços a nível mundial. Isto é conhecido. Isto começou em 2014. E, em parte, foi por causa do excesso de produção que veio do petróleo de xisto americano. Então, é muito difícil, em alguns meses, haver uma possibilidade de expansão da produção porque essas decisões de investimento teriam que ser feitas anos antes. Isto inclui a Arábia Saudita. Então, eles podem expandir porque eles têm uma vantagem. A produção saudita é uma produção que é nacionalizada, isto é, é feita pela grande empresa deles, que é uma das maiores empresas apotelifras do mundo, que é a Saudi Aramco. Mas o problema é que eles não têm uma capacidade para expandir muito mais. Eles estão quase no limite da produção. E eles não conseguiriam fazer isso dentro de dois, três anos. Outro país muito importante é a Venezuela. A Venezuela, se não tivesse sofrido as sanções, poderia estar com o dobro ou triplo hoje da produção. E o fator que a administração Biden e o G7, para sermos aqui precisos, que representam o bloco ocidental, deveriam ter considerado é o Irão. Eu sempre pensei que as negociações em Viena, que estavam a ocorrer ainda há meses em Viena, fossem que levaram um novo acordo que entregasse o Irão. A partir do momento que isto cai por terra, eu não estou a ver de onde o petróleo vem. E isto não é meu. Isto encontramos em grandes casas, como a Platts, casas fazem análises mais técnicas sobre o setor petulífero. Os únicos países que podiam expandir, a Abra Saudita e os Emirados Unidos. A OPEP tem outros membros, como eu falei, da produção Líbia. A Líbia até produziram um milhão de barris, mas pode expandir para dois, porque a Líbia tem mais reservas de petróleo em África. Só para os nossos leitores, os nossos ouvintes que têm uma ideia, a Líbia tem três a quatro vezes mais petróleo do que Angola e tem cerca de 15%, não, 15% a 25% mais petróleo do que a Nigéria, que é o país com as mais reservas de petróleo em África. Outro país que também poderia ajudar a Nigéria, mas esses países têm problemas internos. No caso Líbia, eles estão em guerra, como sabemos, há dois governos, descobre a invasão em 2011. A Nigéria tem problemas de governança, principalmente na região do Delta Níger, que é onde está a maior parte da sua produção. Mas a Nigéria poderia estar a produzir mais de um milhão de barris de dia à vontade. Portanto, esses países poderiam ajudar, só que a curto prazo é impossível. Como eu referi, as decisões é de investimento, que são feitas com anos de antecedência, e as empresas que precisam ter a garantia de que vão ter um retorno ao seu investimento. Então, a questão é muito complicada. O que está de salvar o preço do petróleo, não disparar muito, é o que mencionámos. Um, o fato de haver riscos de uma recessão muito grande. Dois, os americanos estão a vender parte das reservas estratégicas, que todos os países do CDE devem ter. E isso é que está a fazer uma pressão muito grande para os preços não dispararem mais. Agora, com o fim do verão, em finais de agosto, setembro, eu temo que a equação possa mudar, e aí podemos ter uma subida muito maior ainda do preço do petróleo. Perfeito. Flávio, justamente dando continuidade a essa informação que você trouxe para a gente, você até expor, que saiu agora de pouco, informação relativa, então, a essa reunião da OPEP. Por enquanto, segundo fontes da Bloomberg, que a OPEP mais deve, concordou em aumentar a produção de petróleo em 100 mil barris por dia para o mês de setembro. E isso mostra justamente esse cenário que você pontuou para a gente, né? Não há possibilidade de um aumento tão expressivo, não deve ficar tão grande. É importante a gente trazer esse número de 100 mil barris por dia para o mês de setembro, contrastando com o que já foi adicionado de julho e agosto, na casa de mais de 600 mil barris por dia. Ou seja, a gente vai chegar no mês de setembro com essa reunião de agora de pouco, concordando em um aumento de produção de 100 mil barris por dia de produção. Muito menor do que nos meses anteriores, segundo a OPEP. E essa é uma divulgação que foi feita agora de pouco pela Bloomberg. E que demonstra justamente isso que você trouxe para a gente, né, Flávio? Sim, não sabia, mas tudo apontava para que para que houvesse uma decisão. O problema agora é a capacidade física. Eu volto a dizer, a administração Biden, caso que fosse inteligente, faria um acordo com o Irã, nem que seja um acordo aprovisório para que o crude deles parcialmente entrasse para o mercado, porque senão o risco, vai ser um risco enorme de um aumento exponencial do preço do petróleo, que não há capacidade do mercado, não tem como expandir. O que do Irã tem essa capacidade e estavam já em negociações. Outros países, como a Líbia, mas a Líbia, o problema ali é político, porque a Líbia pode colocar mais um milhão de barris, mas requer um ano, mais ou menos, de investimento. A curto prazo vai ser muito difícil. O outro aspecto essencial é que os países já vão ter que diminuir a demanda por petróleo e gás natural. É a única possibilidade. E depois, a administração americana está com um problema, que são as eleições. Aqui na Europa, há outro problema grave, que é a questão do gás natural. E isso arrasta sempre o preço do petróleo. E vamos ter o mesmo problema, principalmente se houver um corte total. E outro fator muito importante é aquele fator que nós falamos aqui, que foi a decisão do G7, em tentar limitar o preço do petróleo russo. E isso vai contribuir para o aumento dos preços, porque simplesmente os russos vão vender para a Ásia, mesmo que seja mais barato, mas numa margem aí de mercado. Não podemos esquecer, a Rússia deposenta 10% do petróleo mundial. E esses 100 mil é que foram anunciados, isso não é nada. Isso, numa base anual, isso dá 1% do petróleo mundial, mais ou menos 1 milhão de barris. Então, mas isso não é por má vontade. Os sauditas não têm mesmo a capacidade de expandir. Podem expandir um bocado mais, mas eles também não têm muitos incentivos. Isso porque o preço do petróleo está tão alto que eles estão a fazer tanto que dinheiro como não faziam há mais de 10 anos. A Arábia Saudita, neste momento, está cheia de dinheiro e de capital. Mais do que precisam, até. É por isso que parte do dinheiro é reciclado dentro do fundo soberano. Para mim, isto são erros de cálculo. Infelizmente, a administração americana está, como a secretária de Energia, devo confessar, que tem algumas limitações. Isto porquê? Porque não vem da indústria energética. E neste setor é preciso alguém que viesse no setor energético para poder negociar, para fazer acordos. E a questão russa é uma questão que está a movimentar os mercados todos. Portanto, porque o petróleo não é como a produção industrial, em que eu tenho a matéria-prima e eu produzo os produtos. O petróleo requer anos de investimento, requer exploração, requer descobertas comerciais, depois requer financiamento para investimentos. E o outro fator, é um fator que nós mencionamos, que é a transição energética. A União Europeia continua ainda com o plano de energia verde e excluíram os fósseis desses projetos, que se bem que a União Europeia não tem crude, os países da União Europeia que têm crude são países pouco significativos, é a Romênia, do resto está fora da União Europeia, a Noruega e o Reino Unido não fazem parte da União Europeia, embora a Noruega faça parte do espaço económico europeu. E, em última análise, havendo uma escassez, isso faz disparar os preços. Então, eu estou a ser muito pessimista quanto aos preços, acho que os preços vão disparar em breve. O que safou, entre aspas, o que impediu que isso ocorresse mais cedo foi o que eu referi. Riscos de recessão, que estamos a viver a pior inflação nos últimos 30, 40 anos, e o fato dos americanos e os países do CDE, muitos deles, terem vendido parte das reservas estratégicas e isso tem contribuído para que o preço não suba para os valores que nós vimos, que é 122 o barril. Então, em termos de procura e oferta, vai ser muito complicado. E ao PEP, estive a ver o último relatório deles, que é o Monthly Oil Market Report, que é o relatório mensal deles, que foi feito com base em dados de junho, obviamente, eles ainda continuam com a tese de que a procura por petróleo vai continuar de 102 milhões de barris até o último trimestre do ano. O que significa um aumento muito grande da procura? E aí vai ser muito complicado. Eu temo que isso vai ser um inverno muito difícil para os mercados energéticos, para os países compradores. Obviamente, para os países produtores, isso vai ser uma oportunidade única de fazer muito dinheiro. com certeza. Flávio, para a gente encerrar, você trouxe essa perspectiva em relação aos preços, que a gente pode ver preços mais altos ao longo dos próximos meses. A gente tem esse anúncio da OPEP de uma produção de 100 mil barris por dia sendo adicionada para o mês de setembro, que é muito pouco, segundo a gente já conversou. a gente tem também as expectativas de demanda. Me parece que já no Hemisfério Norte já temos, apesar dos temores de recessão, já temos alguns indicativos em relação à demanda, que também podem ser um ponto de atenção, como você mencionou para a gente. Então, os preços ao longo desses próximos meses devem aumentar. A gente consegue dar um patamar de preço? Flávio, como é que você vê esse cenário de preços para, podemos dizer assim, estamos caminhando para o último trimestre já do ano. O que a gente pode esperar para os preços do petróleo? Nós podemos ter preços muito semelhantes àqueles que vimos no primeiro trimestre do ano. Isto é preços entre os 110 dólares e os 130 dólares. Numa situação muito grave é de escassez, porque temos uma escassez, mas no mercado de derivados, isto é diesel, combustíveis, principalmente o diesel, porque as refinarias é outro problema, muitas refinarias precisam de um tipo específico de crudo e há uma escassez no mercado mundial de diesel. Então, quem tem diesel hoje tem a possibilidade de fazer muito dinheiro. Eu prevejo que os preços vão estar entre 110 a 180 dólares o barril, principalmente no cenário de continuação de guerra e de mais sanções, porque a única coisa que o mundo ocidental pode fazer relativamente à Rússia e no cenário desses, onde a procura continua alta, onde o gás russo continua em escassez, isto vai ter um efeito de substituição no próprio mercado de crudo. As peças vão disparar seguramente e esta é a análise que nós aqui na Helios estamos a fazer. Perfeito, Flávio. Obrigado pelas suas informações. A gente volta a se falar ainda ao longo desse ano de 2022. Sempre que tiver novidades por aí da Helios, queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigado e boa tarde. Bom dia, parceiro. Boa tarde aqui. Isso, bom dia para a gente aqui, boa tarde para você direto de Lisboa, Portugal. Falamos aí com Flávio Walter Inácio Inocencio, diretor da Helios. Agora na finalização dos nossos boletins você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com a nossa programação ao vivo, daqui a pouquinho tem mais boletins, fica por aí. A gente se vê em Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Obrigado.